25 anos, nós não paga simpatia Skank minha noite, em balão, mentia Se eu quiser, eu compro a vista, as casas, as baía Calme, posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia Salve, salve, rapazinha, Daita, revista e pega todo o bagulho Olha as ideias que mandam, esses caras é foda Olha o que esses caras mandam pra mim Melody vs. o muçulmano Olha esses caras Batalha de youtuber Eu vi, falei, é nada Mas eu tô com vontade de rir E eu acho que o muçulmano vai dar uma roubada na onda Então eu vou dar uma atenção Vamos ver qual é desse caô aí Batalha de youtubers Batalha com o muçulmano Versus Melody Opsa Vamos lá Essa batalha é um oferecimento de Lomotif Baixe agora Não Não Caralho Vamos lá Prazer é sua Melody A Ed está mirim Vim aqui no seu canal Pra casar o seu fim Vou te milhar na rima Não leva pro coração Agora vai apanhar Pra nova geração Todo mundo sempre quer saber a minha idade Mas que o muçulmano é velho Isso todo mundo sabe Você faz app pra criança Isso desanima Só o meu falsete Acabar com as suas rimas Por isso o muçulmano é comum Eu já lancei vários hits E você não tem nenhum Tenho 10 milhões de seguidores no Instagram Pra ela seguir também Já que você é meu fã Teu nome em português é melodia Que encantador Isso é porque em toda música Tu usa afinador Isso não faz sentido Assuma Eu faço rap pra criança E agora eu batalho com uma O sonho dela é fazer um feat com Anitta Tadinha Mas pela idade era melhor Ser com a galinha Pelo amor Seu falsete acaba com minhas rimas Não Seu falsete só acaba com a minha A audição Eu só fico famosa Porque virou um meme Quando se aposentar Vai trabalhar como sirene Você é uma pergunta Pro meu público e pro teu Responde aí quem canta mais A melodia ou o pneu A melodia ou o pneu Eu só respondo assim Eu não falo mal Mas ali de mim Eu não sou mais criança Eu sou adolescente Você cresceu na idade Mas não cresceu a mente Se quiser rima boa Eu te empresto alguma Tu não é criança Mas se veste como uma Quer falar dos meus salsetes Eu não tô de brincadeira Só o meme dos salsetes Tem mais isso que sua carreira Com esses raps sem graça Acha que tá arrasando Que acaba com a audição É ouvir você E mano Vi sua barba E pensei Que coisa horrorosa Tenho só 14 anos E já sou bem mais famosa Ainda tem 14 anos? Será que é verdade? Porque já faz uns 5 anos Que tu tem a minha idade Tu se veste igual criança Acha que isso é um insulto E você que é criança E se veste igual adulto Então sai do caminho Diz meu corre sozinho Faço show no Rocker Hill Tu só faz chão no parquinho No camarim só todinho Lá no casa tem champanhe E no próprio show Ela só pode entrar junto com a mãe Ninguém consegue fazer o som contigo Se chamam no estúdio E tu tá de castigo Nessa geração não tem mais jeito Que que eu vou falar Isso quis eu ter tirado Até ver Globinho do ar Tá bom O segundo round da Melody foi bom MC Melody agora Quem será o próximo? Mussoumano Versus MC Guimê E aí Mussoumano Pega a visão Baixa a sapatinha Aí rapaziada Pega a visão O primeiro round da Melody Eu achei fraco O primeiro do Mussoumano Foi bom Mas era o Mussoumano O segundo round da Melody Foi bom Eu gostei A resposta dela Foi maneiro Cê tá doido A resposta do Mussoumano Também foi Vapu Vapu Tchapu Tchapu Mete o pé E Vapu Vapu Eu achei a batalha da hora Pra mim o Mussoumano Levou Tá ligado Mas aí se fosse Tipo votação por round Round por round Acho que o segundo round Ia ser mais equilibrado Dependendo do público Que tivesse Dari no terceiro round Tá ligado Mas o Mussoumano Se saiu bem melhor Mas cara Eu voto Já tem uns 5 anos Que cê tem a mesma idade Seu falsete Que que é Que que é Que que é Que que é melhor O falsete da Melody O pneu de um carro Já viu um carro Já escutaram um carro freando Vindo voadando Num freadão Pai Iiii Parece falsete da Melody Esse cara roubou minha onda Muito bom Muito bom Nossa Roubou minha onda Vou até assistir outro Ai caralho Roubou minha onda Roubou minha onda Hoje vou apertar o tag Pra poder Voltar com minha onda E vou voltar pra assistir outro Rapaziada Fez uma batalha De youtubers Vejo que vocês acharam Tão junto e misturado Fazendo isso na criança Comenta mais da hora Pra não dar uma atenção Caralho Isso aí roubou a onda Cê tá doido Se não roubou a onda Porque você nem tava na onda Se você estiver na onda Roubou Vai com a minha Eu não rapaziada Fez uma criança Beijo Tchau 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 Tchau